Essa vai maltratar seu coração O recado tá dado, tá bom? Isso é sangue É o sangue Vou embora sem explicação Tudo tá uma grande confusão Me diz por que quis assim A verdade tem que ser dita Me fala que é mentira Essa sua decisão Todo amor que eu te dei Vale lembrar o que passamos O quanto nossos planos Eu e você Tá difícil Não dá mais para acreditar O amor que foi pro ar Que o nosso amor Tudo acabou Vai perceber que eu fui feliz pra você E vai lembrar Vai se tocar Indecisão errada E vai querer voltar Vai querer voltar O... 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 Vale lembrar o que passamos, o quanto nossos planos, eu e você é, tá difícil Não dá mais para acreditar, o amor que foi pro ar Que o nosso amor, tudo acabou, vai perceber que eu fui feito pra você E vai lembrar, vai se tocar, decisão errada e vai querer voltar Vai querer voltar Decisão errada e vai querer voltar Vai querer voltar Brasil! 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 Brasil!